Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que hoje a gente tá aqui pra mais um Nerd Hack, dessa vez com a nossa querida, mais doce, nossa amigável Felicia Rock, com a última batalha da Brunilda do Shumatsu no Valkyrie. Mano, enfim, bora lá, Felicia é nóis, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo dela, então bora lá. Cheguei a me afogar, e galera, deixa muito like, lembrando que tá saindo um especial de, peraí, um especial de Halloween aqui no canal, mano, então se tu não viu, bora ver, por isso que tem umas teias aqui, tem uma caveira ali, mano, tá incrível, tô saindo todo dia durante essa semana, até o dia 31 agora de outubro, um especial de Halloween, então bora. Smilo, sorria, aqui ó mano, sorria, é Halloween, mano, então gente, deixa o like, valeu, falou, e bora pra telinha de react, né. Já estamos aqui, só curte, mano, só curte, não esquece de comentar já um outro react pra gente trazer aqui, então bora lá. Hey Rockers, agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais, link na descrição. Link na descrição. A participação taquero, boa! 808 Ander, mano, caraca. A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos, e pra nós, humanos... Caraca, mano. Hoje decretaram que será o nosso inteiro. É certa intensa, afinal. Humanos não têm salvação. E os deuses vão se encarregar da extinção. Mas é algo tão velho. No ato de destruir. Caraca, mano. Deixa em que o povo lute pra tentar se redimir, tentar se redimir. Muito mais do que com Deus e... Sou ligado a esses seres, mesmo que diversas vezes... Pousam por meus seus poderes. Esse meu amor por eles é o que me faz ver aqui. Desafia divindades. A doela com a humanidade. Provando que não são covardes. Trazem contratos sem combate. Seguem em prol da vaidade. Eles não vão fugir. Guerreiro convocando a luta. Medite, hein? Que música. Olha essa batida, mano. Caraca. Caraca, mano. Tá incrível, mano. Gente, vai deixando o like aí, mano. Porque esse meia que te merece, mano. Esse é o Ragnarok aqui. Essa é a única chance de viver a humanidade pela sua alma. As nossas almas hoje irão transceder. Caraca, mano. Caraca, esse é o Ragnarok, mano. Gente, que música incrível, mano. Olha, na moral. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Enfim, gente. Enfim, né, mano. Tudo que é bom acaba, né. Será? Felícia, parabéns, meu Deus. Ficou incrível. Falei até ver se o microfone tava ligado aqui. Mas ficou uma delícia, mano. Última batalha da Brunilda, do Shumatsu no Valkyrie. Ficou incrível, mano. Aquele fino do fino. Então, gente. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o videozinho da Felícia Rock. Então, aí tem outros reacts aqui no canal dela, mano. Então, vai na playlist Nerd React. Procura lá que vocês vão achar. E se eu não tiver feito algum que vocês queiram, comenta aqui qual react você quer. Que vocês querem que eu possa da Felícia, mano. Eu vou ficar esperando, hein. Comenta aqui. Enfim, gente. Lembrando também que tá rolando aqui no canal especial de Halloween, mano. Aqui, ó. It Smile is Halloween. Yeah. Tem um videozinho incrível também. Nosso patrocinador aqui, ó. RockZenergy lançou o ZumbiJuice. Use o cupom Rafa Nunes da 15% no desconto. Tá na descrição também. Enfim. Gente, olha os videos de Halloween, mano. Tá incrível. Assim, ó. De coração, tá incrível mesmo. Então, gente. Era isso. Já enrolei demais aqui vocês. Lembrando, se inscreve aí. Deixa o like e compartilha. Valeu. Falou. E fui.